Conselho Veteranos Município Viqueque finaliza processo de verificação dos veteranos. Presidente do Conselho Veteranos Município Viqueque, Adriano do Câmara Lentil Hateten, processo de verificação para dados veteranos nevejahuresista e atinandirumrua-sia. Presidente do Conselho Veteranos Município Vique, Adriano do Câmara Lentil Hateten, presidente do Conselho Veteranos Município Viqueque, Adriano do Câmara Lentil Hateten, presidente do Conselho Veteranos Município Viqueque, Adriano do Câmara Lentil Hateten, Ainda não, a gente tem que aprovar. Quando a gente tem que aprovar a aprovação, a gente tem que aprovar a Comissão de homenagem de saúde do Paraná, e a gente tem que aprovar a aprovação. Entretanto, o total de veteranos não reconcilha o veteranos do município, porque que resiste a gente não tem um rito, não tem um rito, não tem um rito. Você vê que que Paulino pinto para RTTL. Ato retam informação, factuais, não atuais. Se você gostou, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. E o comentário não vai botar na mídia social SiraCelec.